O papiloma vírus humano, conhecido como HPV, ataca até 80% de homens e mulheres em determinado momento da vida. Em alguns casos, pode ser irreversível. No caso dessa corretora que contraiu o vírus, foi possível fazer o tratamento. Mas ela não esconde o desconforto e as consequências. Muito dolorido, até porque médico psicológico, você tem que ficar indo ao médico de 15 em 15 dias, então é bastante dolorido. Eu descobri, quando começaram a aparecer algumas verrugas, aí eu fui ao médico e fui diagnosticado o HPV, mas no meu preventivo não deu nada. Deu como se estivesse normal, só com a inflamação mesmo. Foram seis meses de tratamento, primeiro com manipulação, remédio de manipulação, e logo após foram a cauterização, de 15 em 15 dias. Foram seis meses de tratamento. Esse especialista explica que ao contrair o HPV, são inúmeras as doenças que ele provoca. Em muitos casos, o tratamento pode ser eficaz, mas a prevenção ainda é o melhor remédio, já que o vírus sofre pouca mudança. Na maioria das vezes, ele está integrado com o ser humano, vive bem, quieto, sem fazer muita doença. E quais as doenças que eles fazem? Dependendo do hospedeiro, dependendo dessa interação, o HPV tipo 6 pode fazer uma verruga, O tipo 11 pode fazer uma verruga, o tipo 6 pode fazer um câncer no pênis, o tipo 11 pode fazer um câncer de laringe. É muito comum, ninguém sabe por que se encontra em laringe mais o tipo 11 do que o tipo 6. E o tipo 16, 18, 45, eles gostam mais de fazer neoplasias. E a neoplasia mais estudada por HPV no mundo é a neoplasia intreptelial de colo do útero. E alerta? A rota natural é a via de transmissão circunstitucional. Ou o contato, contato pele a pele. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, hoje são mais de 18 mil casos de câncer do colo do útero. E cerca de 5 mil mortes anuais. O preservativo é um aliado na prevenção, assim como a vacina, que pode ser disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, segundo o Ministério da Saúde, ainda esse ano. No estado do Rio, o governo decretou que as duas vacinas disponíveis fossem fornecidas pelo SUS há cerca de um ano. Mas a regulamentação não saiu do papel. Existe uma vacina quadrivalente. Quadrivalente significa que ela contém antígenos de quatro tipos de HPV. Então ela protege de quatro tipos de HPV. Dois tipos que são aqueles relacionados a 70% dos casos de câncer do colo do útero e dois outros tipos relacionados a 90% das ferrugas genitais. Não é o câncer, mas é uma doença que o HPV pode causar. A outra vacina é a vacina oncogênica. Uma vacina que contém dois tipos de HPV, que são os HPVs 16 e 18, responsáveis, como na outra vacina, por 70% dos cânceres do colo do útero, e que protege, leva a uma proteção cruzada contra mais dois tipos de HPV. A vacina é aplicada em três doses. A zero, ou seja, quando se inicia o processo de prevenção, a segunda dose em um ou dois meses, depois, e a terceira no prazo de seis meses. O ideal é que se vacine antes mesmo de iniciar a vida sexual. Importante lembrar que uma menina, segundo os estudos, uma menina com um ano de atividade sexual, quer dizer, que iniciou sua atividade sexual há um ano, 20 a 30% delas, um ano depois, com um único parceiro, já apresentam uma lesão. Então o motivo da gente indicar vacinar antes do início é evitar que já sejam contaminados. Isso não quer dizer que depois a vacina não funcione, a vacina continua funcionando. Então, independente da idade, essa jovem deve se vacinar. Após o susto, Gisele não esconde a que aprendeu a lição. Ela acredita que tenha contraído o HPV do próprio parceiro, por não se prevenir. Isso, já tomei as três doses da vacina, já foi dado alto do meu, do caso do HPV, né? Eu estou fazendo acompanhamento mesmo com preventivo e para estar fazendo cuposcopia, para estar vendo se está sem ter alguma coisa lesionada, mas até então já foi dado alto. Usar camisinha sempre, independente, quem vê cara, quem vê corpo, não vê doença nenhuma, né? Assim como eu peguei o HPV, eu pego qualquer outro tipo de doença, é muito pior. Com a camisinha sempre.